Oh, meu amor, vem ficar comigo Você não faz perigo, vou botar de ladinho, sucurrando no teu ouvido E a boca te desce, e o ramo te abre uma roupa E o Lu já quis ver na boca, essa noite toda Se eu faz assim que funciona Tome imperiante, tretina e safada É hoje que eu te pego, na minha cama bem pelada Tô bem sentando, bem sentando, bem sentando, bem sentando Pense, 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 p Já tô sabendo que você Bota a mão no joelhinho Já tô sabendo que você Entra sem parar Cê tá na pica sendo Cê tá na pica sendo Na pica tu vai sentar Na pica tu vai sentar Ela vai se quebrar A bucetinha da novinha apimentada Lembra esses dias quando apareceu na casa Foi rajadão de bucetada, em cima da minha voz Foi rajadão de bucetada, em cima da minha voz Meu amor, quem diz a domingo Você não faz medo, vou botar de ladinho Tuzumando no seu olho, eu abriu na minha mão Escorregou, 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 abaixo e pega E pro redor a base, pega E pro redor a base, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Jala 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 O que eu faço embora? 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 É muito crime Os criados prazeres Mete bala É muito crime Os criados prazeres Mete bala É bandido pra caralho e as novinha não resiste Vem maré fuzil Vem maré fuzil Vem maré fuzil vou te levar pra me assumir Vem maré fuzil vou te levar pra me assumir Vem maré fuzil vou te levar pra me assumir É muito crime É muito crime Os criados prazeres É muito crime É muito crime Os criados prazeres É muito crime Seu amigo é o que? É piranha 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 semanas Chama essa amiga Lança rosa e muita balinha Ela tá pro crime Ela tá pro crime Então joga a buceta na ponta da Glock Fode com as cria que te deixa forte Fala pras amigas que é o menor do corte Que o abdrafi que tá causando embol Então joga a buceta na ponta da guerra Vem foda a puxa, é que te dá pra falar Fala pra mim, que é o mena que tá Que rabitrafe, que tá causando impar Então joga a buceta na ponta da guerra Vem foda a puxa, é que te dá pra falar Fala pra mim, que é o mena que tá Que rabitrafe, que tá causando impar O setão pensa, o setão pensa, o setão pensa Não pensa pouquinho, que rob bien Devagar, eu te avistei lá no bailão, com as tuas amigas beirão Vai chupar Juliana, sentar Juliana, vai chupar Juliana, sentar Juliana Faz prova de amor, demonstra que tu me ama, vai chupar Juliana, sentar Juliana Faz prova de amor, demonstra que tu me ama, vai Soca na minha, vai, soca na minha, vai, eu bota a tozinha, se mata gemendo teu vulgo pra mim Soca na minha, vai, soca na minha, vai, eu bota a tozinha, se mata gemendo teu vulgo pra mim Vai, 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 vai Soca, 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 soca na minha, na buceta das compotas Soca, soca, soca na minha, na buceta das compotas Soca, soca, soca na minha, na buceta das compotas Vai pra frente, vai pra trás, recolando até o chão Aquecer na pocedinha pro menor da facção O setal na glock Tu vai jogar Senta no revolver Vai separar Vai jogando, vai Vai jogando, vem Vai jogando, vai Vai jogando, vem Vai jogando, vai Vai jogando, vem Eu te estrabei e ela te estraou também Eu te estrabei e ela te estraou também Eu te estrabei e ela te estraou também Ô meu querido, tô do lado de fora Tá eu e as minhas colegas Ô meu querido, tô do lado de fora Tá eu e as minhas colegas Vem pro, vem pro baile da Brasília Toque é minha primeira vez Se eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorar, fico lá de vez Se eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorar, fico lá de vez Joga esse cabelo, os faixas preta vai passar Joga esse cabelo, os faixas preta vai passar Joga esse cabelo, os faixas preta vai passar A sua malha sucessada, pô! Empina essa bunda e joga o cabelo 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 Rebola, 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 reb Vem, 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 vem